Fala galera, eu sou Rodrigo Damasceno, sou médico ortopedista, atuo em Natal e eu tô vindo aqui falar pra vocês que aqui na Secai vocês terão todo o suporte que for necessário pra sua segurança e saúde. Eu quero falar só uma coisa aqui muito importante pra vocês. Em caso de acidente, recorram aos nossos guias porque eles são capacitados pra dar o primeiro auxílio e se necessário, eles vão entrar em contato comigo que aí sim eu vou dar todo o suporte necessário pra vocês.